Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Breger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar o seu dia. Aqui na série de Salmos, conhecendo mais a Deus. E se você ainda não conhece a nossa série, é só você ir até as nossas playlists e lá está a série Salmos. E tem desde o capítulo 1 até 45 de Salmos de hoje. Se você quiser, pode ir maratonando, deixando o seu like, o seu comentário, que Deus falou com você através da Palavra, ou compartilhar também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, seja as mãos de Deus, compartilhando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para todo aquele que quiser receber a água da vida. Ela é de graça e corra enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, você pode se achegar às águas da vida que o Senhor Jesus oferece. E eu quero ler esse Salmo maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a sua vida. E depois eu vou estar tocando o louvor, que o Senhor colocou o meu coração, que eu já venho ensaiando ele há muito tempo aqui na minha casa, orando. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai tocar o seu coração, com a sua paternidade, com o seu amor, com a sua grande misericórdia, que ele tem por todos aqueles que o amam, que o receberam como Senhor, como Pai, como amigo, como protetor, como o seu tudo. Que esse louvor possa abrir o seu coração e os olhos do seu entendimento. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. Em nome de Jesus. Salmo 45 A versão da minha Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. E o título é Canção para o casamento do rei Ao regente do coro com melodia de Os Lírios Poesia do grupo de Curá Canção de amor Eu vou começar a ler Lindas palavras enchem o meu coração Enquanto escrevo esta canção em homenagem ao rei A minha língua é como a pena de um bom escritor Ó rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens E sabe fazer belos discursos Deus sempre o tem abençoado Põe a espada na cintura Ó rei poderoso, forte e glorioso Coberto de glória, avance para vencer Defendendo a verdade e a justiça A sua força conquistará grandes vitórias As suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos As nações caem aos seus pés O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça Amo ao bem e odeio o mal Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu E deu mais felicidade ao Senhor do que qualquer outro rei A roupa está perfumada com mirra e aloés Os músicos tocam para o Senhor, ó rei Em palácios enfeitados com marfim Entre as damas da sua corte, a filhas de reis E à direita do seu trono está a rainha Usando empeites de ouro puríssimo Ó noiva do rei, escute o meu conselho Esqueça o seu povo e os seus parentes Você é linda e por isso o rei vai desejá-la Seja obediente a ele, pois ele é o seu Senhor Ó noiva, o povo da cidade de Tiro Vai lhe trazer presentes Muita gente rica vai querer lhe agradar A princesa está no palácio E como é linda, seu vestido é feito de fios de ouro Vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra Ela é levada até o rei com prazer e alegria Elas chegam e entram no palácio dele Ó rei, o Senhor terá muitos filhos E eles serão rei também, como foram os antepassados do Senhor E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro A minha canção fará com que a sua fama seja lembrada E todos elogiarão para sempre Que Salmo 45, maravilhoso A canção para o casamento do rei E nós podemos trazê-la Para o entendimento espiritual Pois a noiva de Cristo A igreja que somos eu e você Portadores do Espírito Santo de Deus Temos que estar nos adornando e obedecendo ao Senhor E como é difícil nesse tempo, não é mesmo? Como é difícil manter as nossas vestes Sem amassado, sem sujeira Sem a tranqueira desse mundo Como é difícil Mas o Senhor tem nos sustentado Tem ajudado todos aqueles que oram a Ele Constantemente buscam a sua presença E um dia o Senhor voltará para buscar a sua noiva Isso mesmo Ele compara a sua igreja com uma noiva E Ele é um noivo E Ele está ansioso Para o dia da festa Da boda do Cordeiro O dia que vamos nos encontrar Face a face Com o Senhor Jesus Cristo Que você possa continuar se adornando Se preparando para o grande dia do Senhor E você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo Você não chegou nessa mensagem à toa O Senhor deseja falar com você Que você possa se achegar a esse amor Pois, por causa da misericórdia E o grande amor de Deus Nós louvamos e cantamos E somos gratos a Ele Todos os dias Por mais um dia de vida Pela saúde Pela família Pelo nosso trabalho de cada dia Pelo pão que não falta na mesa Graças damos ao Senhor Mas principalmente Pela presença maravilhosa Que o Espírito Santo de Deus Traz no nosso lar Na nossa vida E você que não conhece Jesus Deseja essa presença maravilhosa No seu lar Na sua família Sabe O Senhor Ele quer ser seu pai Quer chamar você de filho Quer que você assente na mesa Com seus irmãos Para comer Para ter comunhão Conversar Sorrir Olhar nos teus olhos Casa do Senhor Você poderá habitar Todos os dias da sua vida E debaixo das asas dele Você pode descansar No momento de alegria De tristeza Não importa Sempre há um aconchego Debaixo das asas Protetoras Do nosso Senhor Como também está descrito Em Salmo 91 Porque aquele que se refugia Na sombra do Deus Altíssimo Descansa debaixo da sombra Protetora do nosso Senhor Pode dizer O Senhor é o meu refúgio O meu baluarte Deus meu Em quem confio E Ele nos livra De todo o arco Toda a flecha Todo o mal Toda a obra lançada Sobre a nossa vida Ele é o nosso protetor Ele é tudo o que precisamos Jesus é completo E quem deixa Ele entrar na sua vida Mais e mais Vai sentindo-se Cada vez mais Completo E menos com vontade Das coisas que estão lá fora Porque a presença dEle Te alimenta E você Quer buscar essa presença diária Que alimenta Que traz paz Que traz refrigério Que tira toda a ansiedade Todo o medo Toda a aflição Toda a solidão Jesus pode completar a sua vida Por inteiro E eu tenho vivido isso na minha vida Diariamente Essa busca Que você possa Entregar a sua vida ao Senhor No altar E dizer Senhor Eu te entrego A minha vida completa O Senhor O Senhor um dia Entregou Jesus Cristo Para morrer em meu lugar Então eu também quero Entregar a minha vida completa Ao Senhor Não pela metade Completa Quero te conhecer Saber como que é O seu sobrenatural Qual é o seu amor O que o Senhor tem pra mim O que o Senhor quer dizer pra mim O quanto sou importante Pro Senhor Pro Senhor ter enviado Seu Filho na cruz Pra morrer em meu lugar Que amor é esse? Que amor é esse? Que poder é esse? Que até os ventos lhe obedecem Sim Ele é isso e muito mais E nós queremos louvar E agradecer o Senhor Por tudo que Ele é na nossa vida E que Ele possa encher E completar a sua vida Mas lembre-se de uma coisa Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração É necessário que você se posicione E busque o Senhor E Ele te ouvirá E falará com você E guiará você Por águas tranquilas Por pastos verdejantes Que o Senhor te abençoe E que esse louvor Possa tocar no seu coração Junto com o Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus O Espírito Santo de Deus Música 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 Como o pavio sou e estou pronto Venha e me assenta Como o fogo do teu amor Como o fogo que não se apaga Balançado eu fui pelas batidas Do teu coração Coração do meu Pai Coração que nunca para Tu és o meu Pai Sou do seu filho Na tua mesa eu me sento Na tua casa eu habito Na tua sombra eu descanso Tu és o que eu preciso Meu amado Jesus Meu amado Jesus Só tu és, tu és o meu Pai Eu sou do teu filho Eu sou do teu filho Na tua mesa eu me sento Na tua casa eu habito Na tua sombra eu descanso Tu és o que eu preciso Meu amado Jesus Meu amado Jesus Nosso Pai Nosso Pai Me vencer de ar, me balançar Me ensina a ser como tua Me ensina a ser como tua Hoje eu quero te ver, hoje eu quero tremer Com os batimentos do teu coração Com os batimentos do teu coração Vem me encerrar, me balançar Me ensina a ser como tua Me ensina a ser como tua Hoje eu quero te ver, hoje eu quero tremer Com os batimentos do teu coração Com os batimentos do teu coração Jesus E o teu coração neste momento esteja batendo junto Com o coração do Pai Isso mesmo? Se você aceitá-lo, você pode chamá-lo de Pai Paizinho olhando É o meu Pai Sou o seu filho Esse é o filhinho amado do papai Ah, papaizinho querido Como que eu posso me conter ao me encontrar O teu abraço, Jesus Como que eu posso me conter ao me encontrar O teu abraço, Jesus Vou dar nos teus passos Seguir tua presença Sentir teu amor me atrair, me mudar Eu ouvir tua voz, me chamando de filho 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 Tu é dos teus braços, me chamando de filho E é o meu lugar Tu és o meu pai Eu sou o teu filho Na tua mesa eu me sinto Na tua casa eu habito Na Tua sombra eu descanso Tu és o que eu preciso Meu amado Jesus Meu amado Jesus Você consegue declarar comigo? Tu és o meu Pai Eu sou o Teu filho Na Tua mesa eu me sinto Na Tua casa eu habito Na Tua sombra eu descanso Tu és o que eu preciso Meu amado Jesus Meu amado Jesus Só Tu és tudo pra nós Senhor Nós queremos Te agradecer mais um dia Onde a Tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida Mais uma gravação do canal Rio da Vida Como aprendemos capítulo a capítulo Conhecendo o Senhor através dos saldos de Davi Que o Senhor possa abençoar Cada ouvinte, cada inscrito Cada família, cada criança que ouve este canal E trazer pra perto do Teu amor Debaixo das Suas asas com brilhos Com esse amor que ninguém tem E tão incondicional pelo ser humano Traz Senhor, traz Senhor, traz Senhor Os filhos perdidos Os filhos perdidos Traz os filhos perdidos do Pai Ele te chama Ele te chama Ele te chama Pode vir do jeito que você tá Com raiva, revoltado Bravo Ou triste O Senhor te quer O Senhor te deseja O sentimento dEle não depende do Teu Porque Ele é Deus E Ele nunca muda E o Seu amor dura para sempre Que Deus te abençoe Em nome de Jesus E não esqueça Jesus te ama